Caminhão com cigarro, pegou aqui em Tubarão É uma malandragem aqui, é uma câmera fria, tá? E aqui eu tirei a porca Como ele vem lacrada De repente o cara, o motorista disse Não, seu guarda, tá lacrado e tal, mas dá pra abrir uma janelinha aqui Aí tu vai abrir a janelinha Ele botou ali É uma caixa aberta De... Tá escrito meia asa Então se tu olhar, tem uma caixa de frango realmente aqui nessa janelinha Mas, a gente abriu ali É só essa caixa Restante Vê se dá pra abrir toda Pode puxar, lá a trava Essa aqui primeiro Tá, ó A caixa de frango Encostada no local onde tem a janelinha O resto, totalmente carregado de cigarro Até a próxima Tchau Tchau E aí Obrigado.